Olá a você amigo! O Rotaract Clube de Santo Anastácio, juntamente com o programa Rotaract em Ação, tem um convite muito especial para você. Hoje é celebrado o Dia da Amizade e para comemorar essa data, queremos que você interaja junto com as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Mande uma foto junto com qualquer amigo seu com a hashtag RTC Anastácio Amizade. No final deste mês, vamos postar uma homenagem em comemoração a esta data tão especial. Aguardamos a sua participação. Não perca!